Cadê meu bilhete único? Ô mãe, você viu meu bilhete único? Eu tinha certeza que estava aqui. Será que eu perdi? Já pensou em poder resolver algumas questões ligadas ao bilhete único aí da sua casa? Se você perdeu o seu cartão ou precisa de algum outro tipo de atendimento, saiba que agora você pode fazer isso de forma online. Se liga no Explica dessa semana que a gente vai te mostrar como. O atendimento digital possibilita realizar alguns serviços relacionados ao bilhete único pela internet. Assim, você não precisa sair de casa para conseguir atendimento ou informações sobre o seu cartão. Alguns serviços muito procurados, como primeira e segunda via do bilhete único, cancelamento e desbloqueio do cartão, estão disponíveis de forma online. Basta fazer o cadastro e escolher o tipo de atendimento que desejem. Para se cadastrar, acesse o site sptrans.com.br barra atendimento, que está aparecendo aí para você. Role a página até o final e clique em Cadastre-se, nesse botãozinho vermelho. Na nova tela, preencha seus dados pessoais que são obrigatórios. Em seguida, é preciso definir uma senha de acesso e confirmá-la. Lembre-se de salvar essa senha para acessar o site novamente. Clique em Não sou um robô e, em seguida, Cadastrar. Vale lembrar que esse cadastro é exclusivo para o acesso ao atendimento digital do bilhete único. A seguir, basta clicar no botão Novo Atendimento, que você será direcionado para a tela de serviços. Atualmente, há vários serviços disponíveis. Lá no site, você vai encontrar atendimento para Auditoria Médica, bilhete único comum, bilhete para estudante, para gestante, idoso, obeso ou para pessoa com deficiência. Tem também para o serviço Atende Mais e Vale Transporte. Cada um deles tem uma lista de assuntos disponíveis para resolver de forma online. Após selecionar o serviço, confira a lista de assuntos disponível no site e clique no qual você deseja. Que ele ficará destacado em rosa. Role a página até o final e clique em Próximo. As etapas seguintes são bem importantes para o procedimento, então, preste atenção. Na descrição da solicitação, escreva todos os detalhes do que você precisa e clique em Próximo. Na tela seguinte, confirme se seus dados pessoais estão certos e clique em Próximo novamente. Em seguida, é necessário anexar os documentos exigidos para a conclusão da solicitação. Vale lembrar que cada procedimento vai exigir uma documentação diferente, que pode ser RG, CPF, comprovante de endereço, entre outros. É essencial conferir todos os requerimentos para que a sua solicitação seja concluída com sucesso. Essa etapa é muito importante para que haja conferência dos seus dados. Após anexar os documentos, confira se todos carregaram com sucesso e clique em Próximo. Na tela seguinte, o pedido será concluído e o número de protocolo gerado. Para acompanhar a sua solicitação, basta acessar novamente o site sptrans.com.br barra atendimento, colocar o seu e-mail e senha já cadastrados e clicar em Entrar. Quando a resposta for enviada, ela aparecerá destacada em verde. Você também deve receber um e-mail com a resposta da solicitação. Algumas solicitações ainda devem ser resolvidas presencialmente nos postos de atendimentos da SP Trans. Se esse for o seu caso, uma mensagem como essa vai aparecer no final do seu atendimento. É importante lembrar que para fazer o agendamento presencial, é necessário realizar o agendamento prévio. Para fazer o agendamento do atendimento presencial, identifique a mensagem destacada em rosa e clique em Próximo. Leia as informações gerais com atenção e clique em Próximo novamente. Na etapa seguinte, descreva detalhadamente o motivo da sua solicitação e passe para a próxima página. Depois, você vai escolher o posto, data e horário para atendimento. Pronto! Agora é só finalizar. Ah, lembre-se de anotar o número de protocolo. Ele será necessário no dia do atendimento presencial. Viu como é fácil? Com o atendimento digital, diversos serviços podem ser realizados de forma online, sem a necessidade de sair de casa. Essa medida foi pensada para evitar o deslocamento de pessoas durante a pandemia. Com certeza, algum amigo ou parente seu vai gostar de saber do atendimento digital. Então, compartilhe esse vídeo com eles, dá o seu like e lembre-se, se inscreva no nosso canal e ativa o sininho. Até a próxima!